Música Por maioria de votos foi aprovado no plenário um decreto legislativo que suspende os efeitos de resolução da Prefeitura relativa ao tombamento de imóveis em Goiânia. A matéria é de autoria da vereadora Sabrina Garcês. Ela defende que a resolução da Prefeitura incluiu 399 imóveis na lista de tombamentos do município sem antes submeter à Câmara e sem ouvir os proprietários. E submeter os imóveis é um acautelamento provisório, ou seja, eles ficam sob a proteção do município antes mesmo do fim do processo. Foi um acautelamento baseado em um estudo que não foi específico para isso, então um processo extremamente tumultuado e atabalhoado que só causou problema e indignação por parte da população. Isso favorava a gente ter políticas públicas para preservação do patrimônio histórico, e entretanto, da maneira com que foi feito, essa atitude da Prefeitura de Goiânia só agride a população.